É isso aí galera, vaqueiro desmatelado gravando o seu CD pra galera debochar legal É isso aí, olha a pedra Ainda tem cana pra gente beber, ela não vai ligar nem chamar pra sair O cai pra noite vai, deixa o baile seguir, mas que falta de sorte Tá do coração fumando, quebrando da forte, várias bundas no lugar mas nada que se importe Só de olhar lá no fundo do olho eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresenta essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas, fuma um vape com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa, promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão, mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem, mal por não Essa vista desconsiderando um nego, a nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó, ela não quer mais amor, só quer isqueiro Essa vista desconsiderando um nego, a nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó, ela não quer mais amor, só quer dinheiro Ei, ei, bora minha doutora Kelsiane Carvalho, a mulher que deixa o meu dente brilhando Alô doutor Jantz do Belizar, tamo junto papai Ainda tem cana pra gente beber, ela não vai ligar nem chamar pra sair O cara é pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas quem falta de sorte, trata o coração fumando, quebrando o da forte Várias bunda no lugar, mas nada que se importe Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fumo um vape com gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem, mal por não Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer isqueiro Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Uma alusão pra galera da Rapa da Santa, tamo junto É o vaquerino em matelado pra tocar no palidão Solta o fole, sanfoneiro Pode mexer, pode dançar Pode descer, pode pular Pode式a